Música Muito bom dia a todos e a todos começando mais um ranking preparado full power com o cara mais lindo da arrancada brasileira, costela Olha lá, o cara é um exemplo, eu já ia dar a mão para o cara não, peraí Valeu, é álcool de posto? Álcool de posto Álcool de posto, aqui ó, álcool gel de posto Aqui na Hard Performance, o álcool gel dos caras é álcool de posto de verdade Você também lave suas mãos aí, independente de coronavírus ou não Mãos sempre limpas, né? Com certeza, se cuidar em primeiro lugar Em primeiro lugar, é isso aí, costela não está dando a mão para ninguém, está afastado Ela está se cuidando de verdade, viu? Vambora O que você trouxe para a galera aí, costelinha? Trouxe um WRX 2003 Praticamente uma preparação um pouco elevada aí Vou contar primeiro É de vossa propriedade esse aí, não é cliente? É minha propriedade, não, não A história desse carro foi até engraçada, né? Dois anos atrás o rapaz anunciou no Clube Subaru esse carro Sem motor, sem câmbio Enfim, o rapaz usava esse carro para drift Aí teve muitos problemas de motores e tal Ele decidiu vender Então o que acontece? Eu ia pegar a plataforma dele Para a gente montar um carro de pista Mais um carro de pista, né? Aí eu pensei bem e falei Cara, eu vou montar um carro aí de rua aí, cara Porque todo mundo fala do meu carro Porque é aliviado Porque, enfim Gera um monte de situações Sendo que eu falei Pô, preciso montar um carro para Colocar meu cliente dentro do carro Tiver um track day Vamos dar uma volta Tiver uma arrancada Vamos dar uma volta Provar para ele que realmente O que a gente faz funciona E montamos eles todo original Câmbio original Bloco original Para poder vender o carro Mas aí o cara ofereceu Uma quantia legal De dinheiro para poder colocar no Fusca O motor era legalizado Enfim, estava tudo perfeito Eu preferi vender para ele Aí sim Aí a gente pegou um pouco desse dinheiro aí A gente tinha um câmbio 6 marchas Que sobrou do meu carro O de arrancada Colocamos nele Colocamos um bloco Cosworth Mandamos fazer o cabeçote No Cidinho Cidinho Tem que trazer o Chevette Aqui, hein, cara O Chevette do Cidinho é bom? Bom, bom, bom O Chevette do Cidinho é legal Aí aterroriza lá em Interlagos também Estão esperando, hein, Cidinho Aí o que acontece Ele fez O Troiano sempre ajuda a gente também Na parte da Reforço de bloco Essas coisinhas Para poder melhorar um pouco mais A estrutura do carro A turbina é do Meu grande amigo Roleta A gente estava usando na turbina Uma Mamba Que até os meninos da DNT Mandar um abração para eles aí Forra Fizeram a revisão da turbina Ficou massa, cara E estamos aqui para poder Dar uma passadinha no Dino Tem banco concha Tem volante da Lost Tem, o carro é bem equipadinho O carro é bem legalzinho No etanol Pneu ladrão Pneuzinho ladrão Pneu R88 Pneuzinho As rodinhas japonesas aí Bem levinhas Suspensão e freio Suspensão É Cusco E nosso amigo Serginho lá Ajuda no desenvolvimento dela Serginho, Lucas Um abraço também Já passou no Dinamômetro antes, não? Na verdade, não Nunca a gente passou no Dinamômetro Já foi na pista com ele, né? A última 011 Foi um desafio lá da 011 Que teve lá O carrinho foi até que legal, cara Virou 7.2 Com um pouquinho de pressão O carrinho A gente está desenvolvendo ele Justamente para Colocar ele para arrancada E deixar para os clientes Andarem no Track Day Se eles quiserem A gente vai fazer um sorteio Até mesmo no Instagram Se vocês quiserem entrar lá Subar o Costella Team Está escrito aqui na descrição do vídeo A gente vai fazer um sorteio Lá de uma camiseta Também legal lá E agora vamos ver Será que chega nos 600 cavalos? Quanto está de pressão? 1,8 2 kg E se não chegar? Vou culpar quem? Você acha o culpado aí Culpar o Costelinha Vamos ver, galera Mas eu não vou decepcionar, não 1,8 E aí 2,8 2,8 5,4 6,6 Abertura Bom, vocês viram aí que o Boxer Subaru ronca pra caramba, o negócio é violento. Costelinha é fiel, ali é adepto do nosso meia milha full power, que em breve vamos estar lá na Bast de novo fazendo mais uma prova. Costelinha até sugeriu novas pistas aí pra gente atacar no Brasil. Tomara que tenhamos locais pra acelerar. Te esperamos tanto com essa perua quanto com o teu carro-nave. E antes de falar quanto veio de potência e torque, nessa primeira vez que você passou no Dinamoment, nunca tinha passado teu carro antes esse aqui. Qual a injeção que você usa e que combustível? A gente tá usando uma FT500, quero mandar até um abraço lá pro Christian, o Anderson Dick, que cara, esses caras aí não tem horário. Os caras são nota mil. Enche o saco deles direto lá. Combustível é no etanol, bico de 2000cc. O carro é um carro bastante, tem coletor também, feito, tá? Quem fez esse coletor foi o Rogério do Escapamento, puta parceiraço também. Abraço, Rogério, é o cara mais lindo do Brasil. Tem outro cara muito bonito da arrancada, que frequenta as pistas aí, Rogério. Rogério Bandeiras, lindo. E aí a gente passou esse carro aí, esse humilde carro aqui com o nosso humilde serviço aí. Vamos, o Du aí vai. Vieram 653 cavalos nas rodas e 73 kg de torque, hein? Com 1,8 kg? Não, veio 2 kg agora. Agora veio 2 kg porque eu falei, pô, eu não vou culpar ninguém. Tá certo. Não vou culpar dinamômetro, não vou culpar nada, vamos ver se o carro entra nas 600 cv. E muito tempo pra você chegar nesse acerto? Aí é isso aí que vem? Ou se mexer mais, vai vir mais? Como é que é? Na verdade, o bloco, ele já tá no limite, entendeu? A gente não tem um bloco closed deck, tá? A gente tem um bloco reforçado, justamente o que eu falei pra vocês, o Troiano lá fez o ajuste lá pra nós, em cima do bloco Cosworth. Cara, na verdade é assim, esse carro, não só é o Costelinha que, lógico, sou eu só que monto, mas tem muita gente envolvendo. Tem o pessoal aqui da Hard Garage que ajuda a gente, tem o meu vizinho lá da Elite, o Baiano também, que ajuda muita gente. E o Baiano te ajuda lá e você anda na Interlagos também? Rapaz, é um pega pra capar. E você pega o Toretto ou não? O Toretto, eu te peguei agora, hein, irmão? 100 cv, mais um 4 cilindros, hein? Aí, Toretto. Se liga, eu vou falar um negócio, esse cara é foda. Não, o Toretto é nota mil. 10 horas da noite, liguei pra esse cara, ó, preciso do mangote aqui pra ligar a turbina do roleta e tal. Toretinho é nota mil. Não tenho o que falar, 10. Veio aqui passar o carro dele de pijama. Saiu da cama e veio passar o Titanic aqui de pijama, nota mil. Legal, abraço pra você aí, Toretinho. Brincadeiras à parte, Costela vai te pegar lá na pista, hein? Que esperto. É nada, Toretto. E pra montar um carro que nem esse, quanto investe aí, mais ou menos? Um cliente seu que quer um carro desse, quanto vai gastar? Ah, vai gastar aí uns 80, 90 mil aí, tranquilo. Fora o carro, né? Só de preparação. Fora o carro. E nessa configuração aí de potência e torque e tal, aguenta? Na verdade, na arrancada aguenta, porque a gente já testou o carro. No track day ele não aguenta essa potência. Infelizmente não, porque o bloco não é preparado pra isso. Então é isso aí, Costela. Brigadão aí pela presença. Só um minuto. Eu queria deixar um recado pro meu grande amigo. E aí, bandido. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Você é recordista. Você... O que mais você inventa? Você inventa tanta coisa, bandido, pra você ganhar o foco. Vou fazer o seguinte, bandido. Traz seu carro aqui pra full power. Tamo aí, tamo esperando, hein? Traz seu carro aqui pra mostrar também que você é rei também aqui no dinamômetro. Brincadeiras à parte. Newton Junior aí, ó. Um cara 10, entendeu? Tamo esperando ele aqui. Vem pra cá. Vem pro rank preparação. Fala pra caramba. Sabe o que é importante agora? Que ele colocou um câmbio que ele não precisa mais errar a marcha. Newton, passa aqui, cara. Aqui você não vai errar a marcha, não, cara. Tá aqui no meu coração. Tamo te esperando. Valeuzaça. Obrigado, Costela. Parabéns pela nave aí. Se você quer passar seu carro no ranking preparados full power, vem pra cá. Os contatos da Rádio Performance da Full Power estão abaixo na descrição do vídeo. Até terça-feira que vem e mais um ranking preparados full power. Um grande abraço. Valeuzaço. Tchau. 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 Tchau.